Um advogado e um representante da empresa foram prestar depoimento na manhã desta quinta-feira, no 14º Distrito Policial, no bairro do Bequimão. No final da tarde de quarta-feira, dois operários, identificados como Erivaldo Ferreira e Tomás, morreram soterrados. Eles trabalhavam em uma obra dentro de um terreno das dependências de uma indústria de vidros temperados, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque. O delegado que investiga o caso acompanhou o desenrolar dos acontecimentos e agora vai ouvir as pessoas envolvidas no incidente. A partir de então eu vou rolar as testemunhas, o proprietário, o responsável da obra, para saber se ele tinha o vará, permissão do bombeiro, dos órgãos específicos, para saber se ele tinha autorização de estar mexendo naquela barreira. Ainda devem prestar depoimentos aqui no 14º Distrito Policial os sobreviventes do deslizamento de terra. Os funcionários já foram intimados a comparecer aqui à delegacia. Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros, que participou do resgate das vítimas, os dois operários estariam trabalhando na construção de um muro de contenção quando a barreira caiu e causou a tragédia. Além das oitivas, o delegado que investiga o caso aguarda os laudos do Corpo de Bombeiros e do ICRIM. Uma barreira realmente muito perigosa e por trás tem um conjunto habitacional, uns edifícios, que aquilo ali pode até correr risco de ceder aquelas colunas desse referido prédio. A gente tem que mandar parar logo a princípio, fazer o escoramento para não ocorrer um dano futuro pior. A gente tem que mandar parar logo a princípio, fazer o escoramento para não ocorrer um dano futuro pior.